Eu consigo tentar reconhecer Achar explicações porque eu fiz Desde o meu rio é óbvio É o que você sempre diz Já vendi em casa, troco raiva Mas precisa de mexer No fim da verdade Eu fiz porque eu quis Eu fiz porque eu podia Do que ele me queria Eu queria saber Eu fiz porque eu sentia Que se não eu subia Eu preciso te dizer Eu posso ser como você Eu posso ser como você Eu posso ser como você Te deixar foi a coisa mais difícil E mais bonita que eu já fiz Corri Onde você está agora Agora eu já existi E eu não quero morrer Ter perdido por tanto tempo Por um tempo não é por eu agir Mas não é porque você sente falta Que você me ame Eu fui até o fim Foi toda culpa em mim Já não importa agora Por um tempo não é por eu agir Se você me amava tanto Por um tempo não é por eu agir Porque eu me amava tanto tempo Se o problema era você Porque doeu em mim Eu fui até o fim Na minha dor Agora você me pede a sorte Na minha história Porque não é mais tarde Eu falo suporte Eu aprendi a te ver Do seu próprio esporte Você não quer que eu agir Você só quer que eu volte Que eu volte Que eu volte Que eu volte Por um tempo não é por eu agir Então eu me amava tanto Por quê é que foi em mim Se o problema era você Porque doeu em mim Se o problema era você Porque doeu em mim Se o problema era você Desapareça Não é por eu agir Viva! Viva!